Fala, galera! Aqui é o Ed, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, nós vamos com o episódio 177 de Dragon Ball Z. Finalmente vamos começar o torneio, porque aquilo que aconteceu no episódio passado... Não... Esquece, que ali não é o torneio. O céu mesmo falou, e aí, vamos começar? E virou pra eles, né? Porque, tipo, mano, aqueles três lá, senhor do céu, mano, que decepcionante. Gente, se fosse só o senhor Satan, beleza, mas ia aparecer esses outros dois totalmente aleatórios. A menina, tipo, ela apareceu pra meio que narrar, ser uma comentarista. E eu acho que, na verdade, o narrador vai ser o repórter. O que eu achei meio broxante também, porque, mano, por que não traz o loirinho lá que narrou? Ia ser, mano, eu acho que ia ser legal trazer esse personagem. Tipo, o cara descobriu, vamos supor, é que faz tempo que teve o último torneio, né? Ele conseguiu, vai, sei lá... Mano, é só substituir o personagem. Vamos criar uma história onde o narrador lá, o loirinho, ele fez faculdade, se tornou jornalista e virou jornalista. E virou repórter. E aí ele... Ele é literalmente trocar o personagem. Era só isso. E aí, tipo, ele faz a narração enquanto faz a reportagem pra televisão. Eu acho que seria interessante fazer isso. Mas, enfim, finalmente vamos começar o torneio. E já logo com o Goku. Isso me surpreendeu bastante, porque eu imaginei que ia ser, tipo, do mais fraco pro mais forte. Mas, aparentemente, não. O Goku já tá querendo... Se bem que eu acho que ele tá querendo... Ele sabe que ele vai perder. Mas ele tá querendo deixar ele o mais fraco possível. O céu, provavelmente. Eu acho que é isso. Bom, vamos ver aqui o episódio. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e escrever aqui no canal de Rx. Vocês me ajudam bastante, beleza? Meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece. E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Se você não tá achando o botão aqui, o link está na descrição. Fechou? Sem arrumação, bora lá. Para o React. Assim, já logo de cara. E eu não consegui comprar pipoca, desculpa, gente. Senão, eu faria pipoca. Não, ninguém pediu. Falou só. Eu achei que, tipo, o Vidita tava... Kakaroto! Deixe de ser idiota. Eu vou primeiro. Humitei bem? Ele colocou a cara de mal dele. Isso aí, já gostei. Eu não depositei confiança nenhuma, não. Todos vamos morrer. De bom momento de lutar. O que é o que é o que é o recherche do Dr. Ah, isso mesmo. Choque de Kamehameha? É isso mesmo? É isso mesmo? Mas é o senhor Satan. Com licença, por detente de algum lado, qual foi o problema? Acontece que acontece, foi com o lado que ia acabar com ele. O seu pé escurregou. É isso mesmo? Pois me pareceu que foi o céu que o derrubou. Você não enche o tempo, mas se realiza no assunto. Ah, pronto. Para o grande que ficou Satan, que é o tipo que o pés escurregou, é o que ele tem que fazer com ele os trouxos para controlar a velocidade do atalho. Por que a gente está perdendo tempo com ele? Então, foi isso que aconteceu? É isso mesmo? Eu não entendi. Mas não tem que ser preocupado. Tempo de tela. Tempo de tela. Tchau, tira aí. Por que a gente está perdendo tempo com ele? Fala com o Goku. Isso. Obrigado. E aí, enfim, vou ter uma resposta. Vou saber por que o Satan confide. Atenção! Eu, os senadores do cidadão, se veem cálculos. Agora é pouco, senão se aprescou a reforça mentalmente. E o que estou saindo da porta da porta? O que é isso que você está fazendo com o marco de uma sombrada do lado do Marcelo? Vocês estão prestes a transmitir a coisa mais maravilhosa da... Não, não prestarmos atenção. O senador da sua segunda ou uma morte. O senhor, o que o senhor acha de um computador da vida experiente? Hummm. Não podemos acertar para repetir. Só dizer a sua multidadeira. Claro que o jovem é um físico e criança. Mas o opulho é um especialista. Ele é mesmo. Mas não se acertem, não. Ele não vai apenas assim. Apesar de estar na frente do céu, ele está tranquilo. como se tudo estivesse calculado. Só por que este é o momento da luta que o Goku mais gosta. Isso significa que o Goku conseguiu entonar perfeitamente o governo de Super Saiyajin, não é? Ele tá vendo outros anos tipo... Ah, então é isso! O Medito, ele não é burro, ele é esperto. Ele só é... Superbú. Se eu fosse lutar com o computador tão inexperiente, eu votaria ele em menos de 2 segundos. Só consigo pensar que é um cara bem ridículo. Bom, se é o botonista, eu vou ver, eu votaria ele em 5 segundos. Puxa, fazendo o que? Ele não tá ali pra descansar direito, não é? Esse homem é um canso perdido! Não fale bobagem! Caraca, para de perder tempo de tela desse cara! Chato pra cacete, velho! Meu Deus! Obrigado! Boa, boa! Isso, boa! Balmô! Coloca a bola! Um grande golpe! Isso que é bom! Fé, estuda primeiro! Estuda, velocidade, golpes! Isso, boa! Isso, boa! Uma, uma, uma... Deixa em cima! Isso! E aí? Pois é, né? Você não tem uma televisão? É. Eu não tenho uma ação de vocês. Esse homem, esse experiência não é melhor que eu pensava, mas como está se esforçando demais, ele deve ter chegado no limite. O Goku só está estudando ele. Nossa, faz muito tempo que ele não faz isso. Nossa! Ele vai voar. Ele vai voar, gente. Pelo amor de Deus. Não. Não. Já falei para deixar de brincadeiras. Sei muito bem que você não será convencido com uma ataque tão simples. Não. Ele vai voar. Ele vai voar. Ele vai voar. Ele vai voar. Nossa, a gente tá na metade do episódio ainda Caramba Eu nem me toquei Não, que lindo Desaparecendo de novo É isso, tá vendo? A aparição desse Senhor Satã É isso Não fala nada Só fica em choque Tá ótimo O negócio legal é ouvir o pessoal Todo mundo acompanhando O cameraman é filmando a frente Eles estão lá em cima O que aconteceu com os dois? Parece que subiu no espaço Fizeram um tipo de bug para enganar a todos Eles dizem que uma rua de inscrição Eles acordam da plataforma Mas o que está acontecendo? Ele vai chegar no 16 e fala assim O que está acontecendo? Senhor Satã? Senhor Satã? Onde está, Senhor Satã? Senhor Satã? Olha onde o Senhor está Senhor Satã? Por favor, Senhor Satã Está escondido Ah, essa é uma surpresa O Senhor Satã desapareceu completamente O que é difícil? Que caras mais engraçados Mas, porém Nós desculpamos Estamos lutando Numa velocidade surpreendente Eu nem consigo acompanhar Estão espantados por esse nível tão baixo Não me façam aqui Não me façam aqui Caramba! Parece que está tendo a maior fusão em lugar Não me façam aqui Não me façam ali Não me façam aqui momento, eles vão ter que fazer um choque de Kamehameha, eles não podem perder essa oportunidade. Não entendo. Quinta o tempo para escadar de segredos. Eles falam isso, usando truques e geniotas. Se acham que isso é arte marcial, são enganados. Cuidado! Quem vai ter uma loucura? Céu, está entrando os seus homens. Quem não entende? Quem não entende? Eu não entendo que o meu pai me amará, Céu. O quê? Eu já imagino. Esse inútil do Cacarote estava em campo, monstro. E é lógico que Céu está fazendo a mesma coisa. O que? O que? O que? Não. Eu não entendo. 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 Você caiu, moleque? Vai! 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 Faz você também, Celso! Ah, qual é, Celso? Você... você deixou? Eu acho que agora já posso parar o aquecimento. Pera! Foi só o aquecimento! Agora é que vai ser a hora da verdade. E eles vão voltar a sempre. É sempre assim, né? Eles sempre falam que vão lutar sério, mas nunca lutam. O guerreiro procurou certamente estar acostumado às lutas. Seu modo de lutar é um pouco diferente dos outros. Se eu me distrair um pouco, posso me divertir seriamente? Será que está o cabelo comprido de novo? E eu não percebi isso o tempo todo? Ou eu estou mostrando? Eu estou mostrando. Como? O olhar de Goku mudou novamente. Vou lutar com todas as suas forças. Bora! Quantas vezes ele falou isso, né? Esse narrador aí. Olha o olhar dele, gente. Que raiva! Tá, a luta foi boa, mas poderia ser melhor. Calma, calma. Eu não estou falando dos dois, Goku e Cell. Estou falando de... Mano, não faz sentido da... Do nada está uma luta super mega blaster importante e corta para o Sr. Satan fazendo os comentários idiotas dele. E fazendo idiotice. Mano, ele tira totalmente o foco da luta e tipo, o prazer de estar vendo Goku contra Cell. Se fosse só isso que aconteceu no final, tipo, eles... Aí beleza. Pô, os caras são humanos, eles realmente ficam em choque vendo coisas... Coisas, é... Bizzarras. Coisas sob... Super naturais, sobrenaturais. Não é sobrenaturais. Sobrenaturais é uma coisa... Enfim. Coisas super assim... Difíceis e estranhas. Aí eles vão ficar em choque. Mas mano, aquele negócio dele virar pedra e não sei o quê. Aí faz os comentários idiotas dele. Aí corta os outros dois idiotas lá. E mano, eles tiraram totalmente... O foco da luta pra focar num cara idiota. Enfim. Mas a luta em si foi boa. Eu só me pego toda hora, né? Esses negócios de tipo... Vamos ficar brincando no começo pra depois falar que vai lutar sério, mas não luta sério. É essência de Dragon Ball? É mania do autor fazer isso? Porque não é a primeira vez. E eu lembro... E o narrador, ele falou a mesma coisa. Eu não lembro qual luta que é, mas ele falou a mesma coisa. E finalmente, Goku vai lutar a sério. Eu lembro dele falar isso em alguma luta. Eu não lembro qual é, mas ele falou isso em uma luta também. Enfim. Luta boa. Poderia ser melhor se não tivesse focando muito no extra luta. Mas... Talvez, episódio que vem, eles foquem mais na luta. Não tanto nos comentários idiotas. É... Porque agora eles vão lutar sério. Então eu quero muito ver o próximo episódio. Mas isso é só amanhã. Então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até... Mais!